Meus amigos do Youtube, nesse vídeo nós iremos refletir sobre a disputa entre Fernando Alonso e Felipe Massa na primeira curva do GP da Espanha de 2007. Vem comigo e se você for novo por aqui, peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho das notificações. Tudo jóia? Vamos que vamos meu amigo! Pessoal, na Espanha, o Massa fez a terceira pole consecutiva na temporada de 2007 e iria tentar a segunda vitória consecutiva. Alonso estava logo atrás dele. Tanto Massa quanto Alonso largaram bem, com o brasileiro se mantendo na ponta e Alonso tendo conseguido pegar o vaco do brasileiro antes da primeira curva, o que lhe permitiu alinhar por fora para tentar ultrapassar Massa. Os dois chegaram emparelhados para fazer a curva e Alonso forçou para ultrapassar, mas o Massa espalhou e o Alonso teve que ir para a grama, para não correr o risco de sair da corrida antes do tempo. Como consequência, ele caiu para quarto lugar e o Massa acabou vencendo a corrida, pessoal. Pessoal, vamos rever aqui o momento da disputa entre os dois. O Alonso faz que vai para a esquerda, nesse momento o Massa toma então a trajetória de defesa por dentro, mas nesse exato momento o Alonso vai por fora. Aí depois o Alonso coloca o carro por fora e toma a trajetória certa para a tangência. Pessoal, a gente consegue notar que a trajetória é certa para a tangência porque ele está exatamente na mesma linha das marcas de pneus. Olha só pessoal, essa linha aqui, o Alonso está exatamente em cima dessa linha, que é a trajetória normal que os pilotos fazem para contornar a curva 1 do circuito de Barcelona. E além disso pessoal, a gente pode observar aqui também, que no início do contorno da curva, o Alonso está com o carro um pouco mais à frente do que o Massa. Aí os dois tem uma pequena colisão, o Massa então dá uma espalhada na curva, mesmo com o Alonso já um pouco à frente. Ele passa a ocupar o espaço certo da tangência, já com o carro um pouco mais à frente. E o Alonso, para evitar a colisão entre os dois, precisa colocar o carro na grama. Então o resultado pessoal é que o Alonso, que já estava sob forte pressão por causa do início avassalador, o então estreante Lewis Hamilton precisa cortar para a grama para evitar a colisão. A minha conclusão pessoal é que o Massa deu uma leve forçadazinha de barra para cima do Alonso. E por sorte, os comissários daquela corrida entenderam que aquele foi um choque normal de corrida. O resultado da corrida foi a segunda vitória consecutiva de Massa no campeonato, e uma esperança de título brazuca renovada naquele domingo. Algo que infelizmente acabou não se concretizando no restante da temporada pessoal. E vocês pessoal, concordam comigo? Postem nos comentários as opiniões de vocês e se certifiquem de estarem inscritos no canal, de terem dado like no vídeo e de terem ativado o sininho. Ok?